Música Ah galera, mais um Miolo Sobreviventes Agora comeu sanduíche de mortadela No Bar do Maré, o mais famoso de São Paulo Música Muito bom, o sanduíche de mortadela No Bar do Maré, só quem vem aqui Pede também a batatinha Ah, é queijo? Vamos lá Música Agora teve o sanduíche de mortadela Vamos andar no Mercadão e vamos comprar mais coisa pra comer Estamos aqui no Ano Sobrevivência No Mercadão Municipal Em frente a uma banca cruzilha Cruzilha, desde 1948 De queijos, vamos provar os chips Música Música Cara, essas chips são sensacionais Crocantes, deliciosas Isso que você só encontra aqui no Mercadão Música 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 Esses são os chips de provolone Provolone Aqui no Mercadão Cruzilha Cruzilha Venha, você não vai se arrepender Aqui no Mercadão tem várias bancas de pastel A gente vai testar agora o pastel do Jotão De bacalhau Música Música Mais uma fritura Mais uma coisa de bacalhau O pastel aqui também é maravilhoso Pessoal Então fica aí a dica Jotão pastel Pastel de bacalhau Delícia Mais uma mordida Música 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 Pessoal Acabou o dinheiro Mas vamos provar para vocês Que é possível sim comer no Mercadão Sem não real no bolso Vem comigo Música Já comi vários salgados de graça na faixa aqui no Mercadão Agora a gente tem que comer doces Doces no Mercadão Frutas Vem comigo Da Curitia É isso aí pessoal Mercadão do Emocati Com o Mercadão Alegria Comer doce Comer sarugada de graça É isso Fico com vocês Um abraço Sabe onde é o banheiro? Valeu Tchau Tchau